Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de janeiro do ano 2021 pelo calendário gregoriano secular e pelo calendário principal, o calendário judaico, nós estamos hoje no dia 5 de Shevat do ano 5781. Temos aí diante de nós, pela permissão do Todo-Poderoso, mais uma vez o nosso encontro diário, a tarde com a Torá, onde nós estamos aí juntos nessa grande sala de estudos e onde podemos, pela graça bendita, cumprirmos aquilo que Baal Shem Tov, assim nos deu show o recado a toda a nação judaica, a todo o povo judeu, o qual estendeu para nós, Benenor, os que abraçaram a fé monoteísta. E nos últimos tempos, aquilo que o Ureb diz, onde precisamos sair de nós mesmos e nos dirigirmos para fora, no sentido de que nós precisamos externar a luz da Torá, a água da Torá, externar nos quatro cantos do mundo, principalmente nós não-judeus, Benenor, que estamos entre as nações e estamos sob a liderança de rabinos ortodoxos, do Rabade, e dessa forma expandir o conhecimento da Torá e com ela também trazer os conhecimentos e as sabedorias que existem na Mishina, no Talmud, nos livros dos nossos sábios, no Zohar, e à medida que isso vai se propagando, aquilo que disse Baal Shem Tov e o nosso Ureb Menachem Mendel, estamos ajudando os judeus a transformar o mundo em ser o lar de Deus e dessa forma também nós apressamos a manifestação de Mashiach. Por isso, não vamos perder tempo com coisas banais que não nos levam à raiz da Torá. Vamos nos envolvermos cada vez mais com a Torá, junto com ela, o conhecimento, a sabedoria que o próprio Zohar nos fala, através também da Mishina, do Talmud, os grandes livros dos nossos grandes sábios, em que nos traz aí o conhecimento profundo elevado da Torá, da palavra do Todo-Poderoso para conosco. E principalmente nesses últimos tempos, precisamos estar atentos a tudo aquilo que acontece em nossa volta, ao nosso derredor, e sempre procurando olhar com os olhos espirituais, que mesmo que muitas vezes aparentemente parece que o mal está progredindo, parece que o mal está vencendo, mas também não podemos esquecer que, como disse o Ureb Menachem Mendel, que nós precisamos trazer as lições da Torá para o nosso cotidiano. Então, o momento mais palpável, aparentemente, de que o faraó parecia ser aquele que estava mandando o seu sistema, o Egito, parecia que eles estavam mandando no sistema, mandando em tudo e em todos. Mas aí, Moshe e Arão vieram e mostraram realmente para o faraó, para os egípcios, que representam hoje as nações pagãs dos quadrantes da terra, que eles não mandam absolutamente nada. Na realidade, Deus é que coordena todas as coisas para que se cumpra as profecias desses últimos dias. Então, a princípio, que nós vemos aqui na nossa paraxá bo, a nossa 15ª paraxá semanal, que significa vem ao faraó ou venha ao faraó, no sentido de que, segundo os nossos sábios, que, aparentemente, parecia que Moisés estava com medo do faraó. E, dessa forma, Deus disse a Moshe, Bo, parou, venha ao faraó. Nesta palavra que o Eterno disse a Moshe, ele estava dizendo a Moshe, não tenha medo, eu estou junto com você e junto com você vou também ao faraó. Nesse sentido, os nossos sábios nos ensinam que pode ser o faraó que for o seu sistema, o seu secretariado, a sua suprema corte, seja eles quem forem. Não tenhais medo, eu estou com você. Dessa forma, foi que Moisés foi conduzido pelo Todo-Poderoso à presença do faraó. Então, o faraó viu que Moisés, junto com Arão, eles não eram meramente pessoas simples e mortais. Havia algo muito mais junto com ele. E, dessa forma, sem sombra de dúvidas, Deus confirmou que estava junto com Moisés nesta adversidade. Então, o medo caiu por terra. E, então, Moisés, ele pôde enfrentar o faraó, como diz, olho no olho, e ele pôde dizer ao faraó, assim diz Deus, o nosso Deus. E, assim que ele deu o recado, ele virou as costas e foi embora. Não ficou perdendo tempo com o diálogo que não edifica, diálogo que não leva a nada. Principalmente quando você dialoga com os tolos, é perda de tempo. Porque uma coisa é certa, o tolo, ele não consegue entender a verdade. E como ele tem uma larga, uma vasta experiência de tolice, ele acaba vencendo a você. Então, não perca tempo com isso daí, não. Deixa o tolo com as suas tolices, Se, porventura, ele realmente resolver se arrepender e fazer texuvar, retornar a Deus, vai somar contigo. Caso contrário, ele vai colher os frutos das suas atitudes, das suas ações. Certo? Então, por isso, o Eterno disse a Moshe, Bo, parou, venha ao faraó, você não está sozinho, eu estou contigo. Assim é o nosso caminhar diário. Nós temos diante de nós realmente grandes adversidades que estão acontecendo aí no mundo aí fora. Estamos vendo aí tantas coisas ruins acontecendo. Mas não esqueça de um detalhe, se o mal, ele de fato, fosse o vencedor da história presente, na realidade, o mundo já não existiria mais. Se o mundo existe, é porque o povo judeu existe. É porque a Torá está presente nos quadrantes da terra. É porque também ainda há muita gente boa neste mundo. Gente do bem. Gente que realmente quer conhecer a Deus e quer realmente preservar a família. Então, na realidade, há sim, muita gente boa por aí. simplesmente precisa que alguém ou algumas pessoas comecem a acender as suas chamas de temor a Deus, irate rachamayim, temor aos céus, temor a Deus, e também valorizar a família. Cada vez mais, valorize a sua família, enaltece a tua família, valorize realmente aquilo que Deus te deu a família. E dessa forma, não podemos esquecer que o nosso, vamos dizer assim, uma das coisas maiores que Deus nos deu, além de temor a Deus e família, chama-se liberdade. Liberdade de você poder falar, liberdade de você poder se expressar. Então, dessa forma, quando o Eterno disse a Moshe, venha ao faraó, venha, você é livre, dê o meu recado ao faraó, e pronto. É assim que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Não perder tempo com discussões, com tolos e tolices, mas estarmos aí anunciando a verdade. Você vê os tolos anunciando aí um monte de tolices, certo? Você não perca tempo, não vai discutir, não vai debater aquele assunto com aquela pessoa, porque não adianta, tolo não entende, é perda de tempo. Faça como o Moisés fez, deu o recado ao faraó, e aí virou as costas e foi embora, continua a sua vida em servir a Deus. Então, você vê aí, principalmente, no meio das redes sociais, um monte de tolices, mentiras, sendo defendidas como se fosse a pura verdade. E você, eu, nós sabemos, eles também sabem que muitas coisas que eles estão defendendo é mentira, né, como diz aí, atualmente, verdadeiros fake news, né, que na realidade são falácias, mentiras. Eles também sabem disso, mas se você se cala, então, a mentira que ele defende prevalece, mas à medida que você fala a verdade, defende a verdade, à medida em que você realmente valoriza o temor a Deus, a família e a sua liberdade, a mentira vai, como diz aquele velho ditado, mentira tem perna curta, e por ter perna curta, ela tropeça e cai, e não vai muito longe. A verdade não, a verdade, ela tem as suas pernas iguais, na mesma dimensão, e anda com a mesma firmeza desde o princípio da criação, e a verdade nunca caiu por terra. Nesse sentido, seja forte, seja luz, seja verdadeiro, ok? Vamos à nossa porção de sabedoria do nosso Menar Remendel. hoje nós estamos a 122 dias de Rosh Hashanah, a partir de Tisrei, do ano 5781. E o recado do nosso Menar Remendel, justo da nossa geração, assim ele nos diz, Se pensar em si mesmo o dia inteiro, com toda certeza, você ficará deprimido. Reserve uma hora do dia para pensar em como pode beneficiar outra pessoa. A acomodação, ela gera ansiedade. Para ser sadia, a pessoa precisa estar afetando o seu ambiente, enaltecendo os que estão à sua volta e fazendo entrar mais luz. Então, o recado do nosso Lebre hoje diz, Pare de olhar para o teu umbigo, deixe de mirar a ponta do teu próprio nariz, orgulho, prepotência, egoísmo, egocentrismo, só eu, só eu e só eu. Não, deixe de olhar para si mesmo e comece a olhar um pouco mais à sua volta e veja junto a Deus o que você pode fazer para beneficiar o teu próximo, outras pessoas. Veja junto a Deus, junto a sua Torá, a palavra da verdade, como que você pode afetar de forma positiva àqueles que estão ao seu redor e nos dias atuais, com toda a tecnologia, como que você pode afetar positivamente as pessoas pelas redes sociais, por exemplo. Então, como que você pode fazer isso? E dessa forma, então você estará trazendo mais luz, luz da Torá, luz da presença de Hashem. Com essa graça bendita, nós estamos aí no momento, na atualidade, através de a tarde com a Torá, indo a vários pontos do nosso país e fora do nosso país. temos aí a Donária Carmo, a Elisabeth Lobo, lá de Portugal, temos a Luciana, ali de Marília, temos aí a Isabela, Marmol Paulo Vick, de Pirajuí, que está aí presente também. Temos alcançado, graças à providência divina, pela misericórdia de Hashem, temos ido a tantos lugares que nós não imaginávamos, vamos dar alguns exemplos aqui, nesse sentido aqui. Temos aí o Nivaldo Santos, de Ribeirão das Neves, o Antônio Sérgio Carrilho Castro, junto com a Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, William Jesuíno Batista, lá de Juiz de Fora, Minas, o Cássio e a sua esposa, Berenice Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a irmã da Berenice, Raquel Alves da Silva, também. Temos aí o Marco Aurélio, lá de Itaporanga, o Vanderlei Oliveira, lá de Andradina, temos a Fátima Sato, e o seu marido, Oswaldo Sato, lá do Japão, que estão sempre conectados conosco, principalmente, depois que nós compartilhamos o link através do YouTube. E falando em YouTube, nós, pela graça bendita de Hashem, nós alcançamos já mais de 500 inscritos no nosso canal do YouTube. Então, você que ainda não é inscrito, lá no canal nosso do YouTube, Benenor, Bauru e Região, faça uma visita lá no canal nosso YouTube, e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição lá, que agora o nosso desafio é o desafio dos 600 até 1.000 inscritos, e você faz parte dessa história aí, né? Então, nós vamos a Hashem, pelos mais de 500 inscritos, na nossa página, lá no nosso canal do YouTube, e graças a você pela sua participação que sempre está aí conosco e está lá atendendo aos nossos chamados também no YouTube, né? Temos aí a Nadir Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? Que está conosco também constantemente. os nomes que vão aparecendo pra mim aqui, a gente vai, nós vamos falando aí, né? Tem pessoas que entram na live e precisam dar uma curtida pra que apareça o nome aí, pra que a gente possa sempre estar falando aí, né? Aí, Raquel Alves da Silva, né? Irmã da Berenice, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? A Donária Carmo, né? Lá de Portugal, é da cidade do Porto, Donária, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, né? Então, ela está lá e está no Face também, você localiza ela mais facilmente pelo Face também, ok? Então, nós agradecemos a Rachem por essa, desde o dia 17 de outubro de 2020, quando iniciamos aqui a nossa quando nós iniciamos a nossa as nossas lives à tarde com a Torá, né? Temos aí alcançado várias pessoas, né? Também temos aí por parte de Bauru, a Idina Silva, a Márcia Mazali, a nossa querida esposa do nosso amado amigo, irmão, irmão, amigo, né? Milton Ribeiro Pontes, ali de Bauru, Baru HaShem, pela vida de vocês, vocês são especiais em nossos corações e também nas nossas preces, né? Então, temos aí também a Márcia Mazali, né? esposa do nosso amado Milton Ribeiro Pontes, né? Nessa graça bendita aí. Então, louvamos a Eterno devido a essas coisas, né? Boas que Deus tem feito no nosso dia a dia, né? Realmente, temos aí uma, como diz assim, né? Temos uma gama de listagem de pessoas que têm comparecido junto conosco nas lives e isso daí tem sido algo muito precioso para nós, né? Então, a Malu, né? Do Distrito Federal, o Vinícius Costa de Ribeirão Preto, a Cássia Regina de Montes Claros, Minas, a do Carmo, né? Oliveira, do Rio de Janeiro, a Inês Martins de Pirajuí, Bauru, aqui é a nossa região, né? Pirajuí, Bauru, a Ilsa Jordão Egorof de Arturo Nogueira, a Selma Brito lá de Belém, Pará, a Ivonei de Marinho, lá da Espanha, a Cida Santo Silva, lá de Guarulhos, a quem mais? A Rosalina Julieta Abarca de Toluca de Lerdo, México, México, aí, Iaritza Verônica Sanches Robles de Puerto Monte, lá no Chile, o Ildefonso Ignar Reviski, filho, Morretes, Paraná, Enoque Francelino, lá de Lagarto, Sergipe, a Silvana Peixoto de Garça, interior de São Paulo, né? O Hamilton José de Bairros, Florianópolis, Santa Catarina, o André Olicheschi, né? de Triunfo Paraná, né? Então, são algumas pessoas que têm estado conosco aí desde o dia 17 de outubro de 2020 e têm aí, graças a Hashem, participado conosco e têm feito, né? Muitos têm feito parte da nossa história no canal do YouTube de podermos chegar a mais de 500 inscritos e dessa forma nós aí fomos parabenizados, né? O nosso canal foi parabenizado pela equipe do YouTube por termos alcançado essa meta aí atualmente. Então, por isso, né? Quem não é inscrito lá no canal do YouTube, vai lá, dá um pulinho lá e faça sua inscrição, faça os seus comentários, venha curtir e venha ajudar a ser propagador do bem, da luz da Torá. Parece que não, mas você tem a certeza disso. Dessa forma também, né? Você divulgando, né? Não somente, né? Os nossos vídeos, mas os vídeos, né? Dos emissários Benenor que estão aí nos quadrantes da Terra. São vários emissários que estão aí, né? Sempre fazendo lives, vídeos e compartilhando nas redes sociais, né? Temos aí o Edson lá de Ibaçaí, temos o Jefferson lá de Minas, temos o Sérgio Batarelli lá de São Paulo, temos tantas pessoas aí, tantos emissários, né? Que estão aí fazendo as suas lives nas suas regiões. Esses são alguns nomes que mencionamos aí, que no momento lembramos e que sabemos aí. tem a Rádio Benenor, né? Lá de Fortaleza, Ceará, do Marquinhos. Vai lá no Google, lá e procure lá, Rádio Benenor, e você vai ver lá o link da Rádio Benenor, lá do Marquinhos, lá de Fortaleza, né? Que é uma bênção aquela rádio lá também. E vão lá, façam isso daí, né? Temos aí a Agnalce, que também tem o seu canal no YouTube, sempre trabalhando com crianças também. Então, são pessoas, né? Que estão aí no movimento Benenor, pessoas não judeus, que estão se envolvendo cada vez mais ombro a ombro com judeus e trazendo realmente a luz da Torá, a verdade da Torá, e estão expandindo essa luz. E à medida que você participa disso e compartilha, sejam vídeos, áudios ou sejam também estudos escritos, você está participando realmente de levar a luz de Hashem nos quadrantes da Terra. Então, você acaba sendo participante, por isso que nós somos uma somatória do bem. E só assim nós poderemos vencer sem sombra de dúvidas o mal que tenta dominar os quadrantes da Terra. mas lembre-se, o Criador, o único Deus, o único Salvador, Ele criou todas as coisas, Ele formou o ser humano a sua imagem e semelhança. Ele quer o melhor para o ser humano. Muitas vezes a diversidade que vem sobre nós, nós não compreendemos a princípio o porquê disso e o porquê daquilo. Mas se nós mantivermos sem sombra de dúvidas o foco que Deus Ele é soberano em todas as coisas, quando nós realmente não podemos esquecer que existe a... a... como que fala? É... dois tipos de irate rachamai, que é o temor aos céus. Né? Aí, ó, a Rosalinda Julieta Barca Rodrigues. Né? Se eu não me engano, ela é do México e parece que mora em Miami, nos Estados Unidos. Rosalinda, se possível, confirme ou me corrija se eu falei alguma coisa errada aí. Se eu não me engano, ela é de... acho que é do México ou Colômbia e mora em Miami, nos Estados Unidos. Então, também nos Estados Unidos chegamos ali sem sombra de dúvidas. E ela certamente compartilha com o seu país de origem, ok? Então, há dois tipos de irate rachamai, temor aos céus, que é o temor a Deus. O primeiro nos fala que é aquele temor do medo. Ou seja, a pessoa tem o temor a Deus porque ela tem medo de violar ou não cumprir determinados mandamentos e vem o castigo. Esse é um temor. Não tem grande mérito esse temor, ok? Agora, tem o segundo temor que é aquele em que a pessoa, ela analisa racional, razão, inteligência, conhecimento, sabedoria. Então, essa pessoa, ela analisa realmente a grandeza de Deus. E quando ela analisa a grandeza de Deus, então, ela tem o temor a Deus em respeito, em reverência, né? Tem o temor a Deus no sentido de amor, alegria por conhecer esse Deus verdadeiro. Então, essa sua análise da grandeza de Deus, ele se rende a Deus com amor e com alegria, realmente com respeito e reverência e o adora e o serve com todo o seu coração, com todo o seu ser, com todas as suas forças, né? Então, esse é o segundo temor que tem grandes méritos diante de Deus. Então, por isso, procuremos cada vez mais esse segundo temor, esse temor que nós analisamos no nosso dia a dia, não é uma vez só que nós precisamos analisar, é no nosso cotidiano, analisando realmente a grandeza de Deus, quem ele é realmente, não esse Deus, Deus, esse Deus, Deusinho que se fala por aí afora, né? Principalmente no mundo religioso, que traz aí uma dimensão tão errada, né? Do nosso grande Deus, né? O Deus dos Hebreus, o Deus dos cinco primeiros livros da Bíblia. Ok? Vamos em frente? Hoje nós estamos na nossa segunda aliá. Portanto, no capítulo 10 de Êxodo, Shemote, do verso 12 até o verso 23, é a nossa segunda aliá, a nossa segunda chamada, a leitura da Torá desta semana da Parashah Bo, que é a décima quinta Parashah. Ok? Deixa eu ver aqui se veio mais alguém aqui, e que nós, Antônio Márcio Braga, né? Uma pessoa muito sábia também, dentro do movimento Benenoa. Shalom, Shalom. Então, amados, vamos à nossa segunda leitura da Torá. Capítulo 10, a partir do verso 12, com comentários de Rashi. Assim, no dia 8 de Shevat, Deus disse a Moshe, vejam bem, hoje, nós estamos no dia 5 de Shevat, ou seja, nesse tempo, naquela época de Moshe e Arão e Faraó, ou seja, daqui 3 dias nós estaremos no 8º dia de Shevat, né? Então, assim, no dia 8 de Shevat, nesse tempo lá atrás, né? Moisés, neste exato momento, né? Estava aí naquelas indas e vindas ao Parô, ao Faraó, e dessa forma, então, nós vamos dizer, vamos nos transportar àquele tempo e vamos ver Moshe e Arão falando com o Faraó, ok? Prontos aí? Vamos lá? Teletransportando para os dias de Moshe e Arão mais Faraó. Então, no dia 8 de Shevat, Deus disse a Moshe, levanta teu braço sobre o Egito pelos gafanhotos para que avancem sobre o Egito. Eles comerão toda a relva da terra, tudo que o granizo tiver deixado. Moisés levantou seu cajado sobre o Egito e todo aquele dia e toda a noite Deus dirigiu o vento leste à terra. Quando raiou amanhã, o vento leste havia transportado os gafanhotos para dentro do país. Os gafanhotos avançaram sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre o território do Egito muito severamente. Nunca antes houvera tal praga de gafanhotos e nunca mais haverá nada igual. Uma devastação tão completa causada por uma única espécie de gafanhoto. Eles cobriram eles cobriram a superfície inteira da terra de maneira que a terra ficou escura. Comeram toda a relva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo deixaram. Não sobrou nenhum verdor nas árvores e na relva do campo em todo o Egito. O faraó apressadamente chamou Moisés e Arão e disse eu pequei contra Deus vosso Deus e pequei também contra vós. Vejam bem que aqui o faraó mais uma vez ele está dizendo a Moisés e Arão eu pequei contra Deus mas o faraó também não invocava o seu Deus? O faraó tinha o seu Deus. Todas as nações como diz o profeta Abacuque cada nação anda em nome do seu Deus. Todas as nações tem o seu Deus mas olha o que o faraó diz a Moisés eu pequei contra Deus que Deus? Então a resposta vem da própria boca do faraó o vosso Deus e também pequei contra vós. Dessa forma o faraó ele reconhece que o Deus da sua nação como os deuses das nações são coisas vãs. Qual é o Deus verdadeiro? O Deus revelado que se fez revelar através da Torá os cinco primeiros livros da Bíblia. Então qual é o teu Deus? O faraó disse a Moshe o vosso Deus e quem é o Deus de Moshe? é o Deus dos hebreus o Deus dos judeus o Deus de Israel o Deus dos patriarcas o Deus das matriarcas o Deus de Abraão e de Sarrac e Acure que o mundo religioso nos quadrantes da terra querem as bênçãos deles mas não querem o comprometimento deles com o Deus deles o Deus dos hebreus o Deus dos patriarcas mas querem as suas bênçãos o faraó ele reconheceu o vosso Deus pequei contra o vosso Deus se você quer as bênçãos que vem através dos patriarcas matriarcas dos reis e profetas de Moshe Arão a sua descendência você precisa realmente dizer eu quero as bênçãos que o Deus dos hebreus tem dado a eles e também eu quero recebê-las por isso o pacto o grande pacto que Deus fez com Abraão ele não caiu por terra por acaso alguém tem um escrito aí que Deus alterou o pacto com Abraão que ele mudou de noiva que ele mudou de promessa tem aí um pessoal aí que trouxe aí chamado um novo pacto uma nova aliança e disse que a nação de Israel já não é mais a menina dos olhos de Deus que o pacto feito com Abraão não é mais vigente porque foi mudado com o tal de novo pacto e o velho pacto se tornou sem valor mas a pergunta é quem é que selou esse novo pacto se você pesquisar pela história anos 300 dessa era comum os concílios de Nicea homens pagãos idólatras é que ditaram o novo pacto fizeram um novo livro e entregou as nações dizendo esse é o novo livro de vocês esse é o novo pacto aqui está um novo salvador para vocês e agora é isso daqui ponto final mas Deus o único Deus o todo poderoso ele mudou o seu pacto em algum momento por isso o Sofonias fala bem claro para os não judeus aqueles que abraçam a fé monoteísta segundo os cinco primeiros livros da bíblia e diz que andam ombro a ombro com os judeus prestando um serviço a Deus com coração com amor o pacto não mudou a aliança ela é eterna você sabe porque que o pacto é a aliança com Avraham de Sarrac e Iaco é eterno porque quem fez é eterno ele não nasceu e nem morreu então portanto ele não alterou a herança o pacto continua vigente por quê? porque ele é eterno ele vive ele nunca nasceu e muito menos nunca morreu entendeu? então continuando verso 16 o faraó apreciadamente chamou Moshe e Arão e disse eu pequei contra Deus o vosso Deus e contra vós então agora por favor perdoai meu pecado só esta vez e rogai a Deus vosso Deus novamente ele diz o vosso Deus que apenas tire de mim esta morte Moisés saiu da presença do faraó e suplicou a Deus vejam que Moisés não conversou nada não falou nada ouviu o que o faraó tinha para dizer reconheceu o Deus de Moisés e Arão perdiu livramento salvação e Moisés e Arão viraram as costas foram embora rogaram a Deus verso 19 Deus Deus imediatamente inverteu a direção do vento fazendo soprar um vento oeste muito forte e ele levou os gafanhotos e os mergulhou no braço oriental do mar de Juncos no golfo de Acaba nem um único gafanhoto permaneceu dentro de todas as fronteiras do Egito nem mesmo aqueles que os egípcios haviam matado e salgado para comer porém uma vez mais Deus tornou o farol obstinado e ele não fez ir os israelitas aqui no capítulo 10 verso 20 se encerrou a praga dos gafanhotos e agora a partir do verso 21 é a nona praga sobre a nona praga a escuridão vamos lá do verso 21 até o verso 23 o início da praga dos gafanhotos da escuridão então verso 21 no dia 15 de Shevat Deus mandou Moisés anunciar a nona praga a escuridão no dia 8 de Adar terminado o período de advertência Deus disse a Moisés levanta teu braço para o céu a fim de que haja escuridão sobre o Egito e a escuridão será mais escura do que a noite tão escura que ela será palpável então Moisés levantou a mão para o céu essa praga só durou seis dias não uma semana completa primeiramente houve escuridão opaca em todo o Egito por três dias nem o homem egípcio pôde ver o seu irmão nem mesmo a luz do fogo mas a escuridão não obstruiu a visita dos israelitas nesses primeiros três dias os israelitas que não queriam deixar o Egito quatro quintos da população morreram isso aconteceu especificamente enquanto os egípcios não podiam ver para que não pensassem que a morte desses judeus tivesse a mesma causa da morte dos egípcios durante as pragas nos três dias seguintes a escuridão tornou-se tão palpável que nenhum egípcio que estivesse sentado quando ela começou pôde levantar-se de seu lugar e nenhum egípcio que estivesse em pé quando ela começou pôde sentar-se os israelitas porém examinaram as habitações dos egípcios livremente durante esses três dias registrando os bens dos egípcios e onde eles guardavam além disso naqueles seis dias houve luz para todos os israelitas em suas habitações a escuridão não envolveu o distrito de Goshen onde os judeus estavam habitando somente sobre os egípcios vamos ver aqui os comentários desta passagem que o nosso Menachem Mendel ele traz para nós junto com os comentários de Rache ele comentando os comentários de Rache o que ele traz para nós nesse sentido aqui ok então nós temos aí segundo os ensinamentos da Rache Dut diz assim por que Deus trouxe a escuridão sobre os egípcios porque havia pessoas más dentro do povo de Israel naquela geração que não quiseram deixar o Egito e eles morreram durante os três dias de escuridão para que os egípcios não vissem a queda deles e dissessem os judeus estão sendo afligidos também pelas pragas assim como nós porém houve muitas outras pessoas más do povo de Israel os informantes segundo Rache e adoradores de ídolos que deixaram o Egito mas só esses que não quiseram deixar o Egito morreram na praga da escuridão e não as outras pessoas más o que que nós aprendemos com isso daqui aqueles judeus que não queriam deixar o Egito além deles terem sido assimilados pela cultura egípcia ou seja abandonaram as mitzvot da Torá abandonaram a fé monoteísta e se assimilaram com toda a idolatria e toda a licenciosidade que havia no Egito e eles para eles estava muito bom o Egito por quê? porque eles gozavam dos prazeres do Egito então para sair do Egito significava que eles teriam que atravessar um deserto e atravessar um deserto significava purificar-se das suas más inclinações um dos ensinamentos do exército é esse quando você se sente só quando você está numa diversidade mesmo que você esteja em volta de pessoas ou pessoas estejam à sua volta mas você se sente só é o seu deserto é o momento que Deus separou para você para você se purificar de alguma coisa para que você se torne melhor e possa prestar a Deus um serviço melhor para que você tenha mais méritos para ter mais bênçãos esse é o propósito de Deus só que estes eles estavam decididos a não deixar o Egito e no momento da libertação seriam um grande empecilho para Moisés e todo o povo que sairia do Egito segundo os nossos sábios cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito então na praga da escuridão eles morreram por causa da sua rebeldia contra Deus por eles se rebelarem contra a vontade divina e eles estavam determinados fariam o que fosse necessário para que o povo não saísse do Egito então eles foram punidos por causa disso junto com o povo que saiu do Egito junto com o povo judeu que saiu do Egito saiu uma grande multidão de mistura de povos dentre eles estavam muitas pessoas idólatras e tinha pessoas más também mas por que que eles foram juntos à medida que os fatos irão acontecendo estaremos nos aprofundando mais sobre isso mas de uma forma resumida e simples por que que Deus permitiu com que essa mistura de povos idólatras e más saíssem do Egito junto com o povo judeu porque apesar de tudo eles não concordavam com tudo aquilo que estava acontecendo no Egito e eles estavam procurando também liberdade essa procura por liberdade foi uma porta aberta para que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer verdadeiramente durante o trajeto pelo deserto eles pudessem ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus o Deus dos hebreus e eles pudessem então fazer texuvá arrependimento e retorno a Deus então Deus não tolheu a oportunidade que eles poderiam ter e dessa forma Deus concedeu esta oportunidade sair junto com o povo hebreu para o deserto em direção a terra prometida aqueles outros eles tinham determinado não sair do Egito porque estava muito bom para eles os prazeres que eles estavam gozando do Egito estava muito bom para eles e eles fariam de tudo para que o povo judeu não saísse do Egito naquele sentido no linguajar simples por que eles vão estragar o meu momento de prazer eles vão atrapalhar com essa saída do Egito eles vão sair e se eu ficar aqui então os egípcios eles vão fazer o que eles vão me perseguir e vão me matar então eu vou perder os meus prazeres é a mesma coisa que acontece hoje entre as nações quando se fala a redenção com a revelação de machia está perto se prepare e essas pessoas dizem assim puxa vida está tão bom esse mundão aqui para que eu quero que machia se revele para que eu quero que machia venha para fazer a redenção ou seja corrigir o mundo tirar a maldade os prazeres seculares do mundo eu vou perder essas regalias os corruptos os adultos aqueles que gostam de se prostituir nas diversas dimensões dos sexos ilícitos da roubalheira da luxúria do materialismo puxa não não pode vir não e aí se torna o que eles eles ficam se tornando entre aspas profetas do agora não fique em casa agora não não é hora de valorizar a questão de atributos de Deus agora não não é hora de valorizar o valor família agora não fique aí dentro da sua prisão fique aí na sua escravidão agora não agora não é hora de liberdade afinal de contas eu estou levando tantas vantagens e você vai me atrapalhar agora entendeu o que está acontecendo ali fora continuando este fenômeno pode ser entendido quando levamos em conta o princípio do Yom Kippur perdoa todos os pecados com exceção da transgressão feita no próprio dia de Yom Kippur né então no dia do perdão Yom Kippur é perdoado todos os pecados menos o pecado que se comete no dia de Yom Kippur porque no dia do perdão você ainda vai cometer pecado você ainda vai transgredir os mandamentos de Deus é muita prepotência muita petulância é muita arrogância então como estava perto o dia da libertação o grande êxodo era o caminho para Yom Kippur o caminho para o dia do perdão e estes estavam exatamente determinar determinaram a si mesmo que nós vamos continuar pecando seja a época que for ou seja vamos continuar saboreando os nossos prazeres então esse fenômeno pode ser entendido quando levamos em conta o princípio do Yom Kippur perdoa todos os pecados com exceção da transgressão feita no próprio dia de Yom Kippur isso porque em Yom Kippur a conexão intrínseca entre o judeu e Deus é iluminada o que elimina o pecado por conseguinte pecar no próprio dia de Yom Kippur iniba esta revelação impedindo que o dia tenha seu efeito ou seja no dia de perdão a conexão entre o judeu o povo judeu e Deus ela é tão elevada que a luz de Deus ela vem irradiar um pouco mais nesse dia então dessa forma no dia de Yom Kippur são perdoados todos os pecados principalmente porque é feito uma grande texuvá arrependimento e retorno a Deus e nesse sentido quando nós não judeus que estamos no mesmo serviço a Deus ombro a ombro com os judeus nós também temos essa oportunidade de Yom Kippur de termos essa conexão e essa luz também ela se irradia de uma forma mais especial para conosco então Yom Kippur é um dia também em que nós precisamos estarmos nos preparando para poder adentrar no Yom Kippur com uma grande texuvá então isso é muito importante para nós ok nós temos e vamos trazer para vocês brevemente através deste livro Kabbalah para as nações Kabbalah e meditação para as nações do nosso Rabino Itzahak e Ginzburg que é a Kabbalah específica para os Benenor é a Kabbalah específica para os não judeus certo então nós temos aqui o nosso Rabino Itzahak em Ginzburg onde ele nos fala sobre aplicações práticas das sete leis de Noach certo então ele nos diz de uma forma assim bem simples resumindo aqui que o servido ao Deus único duas árvores cresceram no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida certo essas duas árvores representam os dois aspectos da nossa alma que é exatamente o que? o aspecto físico e o aspecto divino Yetzer Harah a má inclinação Yetzer Tove a boa inclinação ou podemos dizer de uma forma mais ainda palpável a alma divina e a alma animal entendeu? então dessa forma nós temos a Torá ela é representada pela árvore da vida porque Michelei Provérbios capítulo 3 versos 17 e 18 nos fala dessa forma bem simples para nós a Torá a Torá é a árvore da vida para aqueles que se apegam a ela e feliz é aquele que se agarra a árvore da vida a Torá seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz Adão e Rava tiveram a sua oportunidade de se agarrar à árvore da vida mas Deus é tão maravilhoso que ele não fechou a porta para nos apegarmos nos agarrarmos à árvore da vida ele fez com que essa árvore da vida se tornasse mais acessível a nós a partir do momento em que no Monte Sinai quando Deus outorgou a Moshe e ao povo judeu a Torá mas naquele exato momento Deus não deixou com que a Torá fosse exclusivamente somente em particular para o povo judeu porque no Monte Sinai Deus ele trouxe as sete leis universais para as nações e junto no Monte Sinai ele também deu a ordem para Moshe e aos sábios do povo Moshe para que levem as nações essa árvore da vida o monoteísmo através da Torá então dessa forma o proverbista ele fala de uma forma bem clara a Torá é a árvore da vida então Deus nos deu a oportunidade de podermos nos agarrarmos à árvore da vida então ele abriu de uma forma acessível até que Machia se revele e venha fazer a redenção final para o Olan Rabah o mundo vindouro certo Deus fez com que esta árvore da vida através da Torá se tornasse presente para as nossas gerações e por isso nós temos sim a possibilidade se determinarmos a nós mesmos se nós decidimos de uma forma positiva sim eu quero me agarrar à árvore da vida por isso o envolver-se com o estudo da Torá é envolver-se com a árvore da vida continuando então semelhantemente esses que não desejaram deixar o Egito perderam o mérito que era a chave da sua redenção entendeu agora melhor então estes que não desejaram sair do Egito eles não desejaram prestar um serviço verdadeiro autêntico a Deus e automaticamente eles rejeitaram o serviço a Deus e rejeitaram a terra prometida o presente de Deus então perderam o mérito quando se perde o mérito o que é o mérito é é aperfeiçoar o dom da vida se perde o mérito se perde a vida então eles não mereciam viver com a redenção final e verdadeira porém todos os judeus serão resgatados a razão a razão a razão é que na outorga da Torá Deus escolheu o povo judeu na essência o que criou uma conexão intrínseca que jamais poderá ser totalmente ocultada então a redenção final que acontecerá depois da outorga da Torá será para todos os judeus e também para todos os não judeus por isso a revelação de Mashiach a redenção final ela não será só para os judeus ela começará com os judeus ela começará em Jerusalém ela se estenderá por todo Israel ela alcançará todos os judeus em todos os lugares da terra por isso o verdadeiro Mashiach quando ele se revelar e até agora os pretensos Mashiach que se apresentaram até aqui que não cumpriram as promessas as profecias bíblicas uma das primeiras profecias bíblicas que o verdadeiro Mashiach quando se revelar ele irá cumprir é exatamente a redenção dos judeus ou seja ele recolherá dos quadrantes da terra todos os judeus que retornarão a Israel a Jerusalém para prestar a Deus um autêntico e verdadeiro serviço a Deus como um só um povo só e através disto é que acontecerá o que realmente está profetizado aí por Isaías e outros profetas a partir de Jerusalém sairá a Torá de Hashem a Torá do Eterno os cinco primeiros livros da Bíblia olha a profecia olha a profecia sairá a palavra de Deus de Jerusalém para todas as nações infelizmente muitas traduções corromperam a verdade infelizmente muitos segmentos religiosos corromperam a verdade mudaram alteraram a profecia mas Deus não os homens alteraram o seu bel prazer mas Deus não Deus continua fiel ao seu pacto Deus continua fiel a sua aliança e a profecia real e verdadeira é essa de Jerusalém sairá a palavra qual palavra nos dias do profeta não tinha inventado ainda o tal do novo livro entendeu então de Jerusalém sairá a palavra qual palavra aquela que está contida nos cinco primeiros livros da Bíblia escrita com o dedo de Deus com fogo que não se apaga jamais então esta palavra os cinco primeiros livros da Bíblia sairá de Jerusalém e vai a todas as nações se cumprindo então a profecia que toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem toda a terra se encherá do conhecimento de Adonai por quê? porque nos quadrantes da terra será ensinado plenamente os cinco primeiros livros da Bíblia então nos dias da redenção não fala segundo as profecias não fala de nenhum outro livro não fala de nenhuma outra entre aspas que chamam de verdade mas as profecias falam sempre dos cinco primeiros livros da Bíblia que são como água sobre o oceano que encherá toda a face da terra então por isso a redenção final ela fala sobre estas estas coisas e como diz o nosso Rebbe Menar Reimendel o sétimo Rebbe da Rassidute do Rassidismo estamos vivendo os dias de Mashiach por isso quando virdes tudo isso que está acontecendo no mundo lá fora ao seu redor e derredor lembre-se aquilo que os sábios dizem ouça os passos de Mashiach você só pode ouvir os passos de alguém quando ele está perto de você ou quando ele está chegando perto de você você só pode ouvir os passos de alguém quando ele está se aproximando de você então por isso que os sábios dizem quando virdes estas coisas ouça os passos de Mashiach porque ele está muito perto e que seja para os nossos dias que seja para agora amém com a graça de Rassidim amanhã né às 14 horas juntos estaremos em A Tarde com a Torá para a nossa terceira aliá xalão xalão 8 10 10 13 13 13 13 15 16